Vamos para áreas de socioeconômico e sociais. O presidente da Autoridade da Raioa garante que a execução do OGE de 2021 pode atingir os 80%. O presidente da Autoridade da Raioa, Arseno Bano, marcou uma audiência com o chefe do governo, Taur Matanruag. Foi abordado no encontro o Serviço da Autoridade da Raioa e a execução do OGE de 2021. Arseno Bano informou que a execução está a funcionar em normalidade e promete atingir os 80% no final do ano. O presidente da Autoridade, Arseno Bano, tinha antes dito que o atraso da execução devia ser a mudança do sistema de finanças e a situação da Covid-19. Apesar disso, o dirigente garante que esta situação não condiciona o desenvolvimento na região. A Autoridade da Raioa alocou anualmente 20 milhões ao posto administrativo de Atouro para o processo de desenvolvimento e projetos multianuais. Recorde-se que o OGE de 2021 totaliza 1,8 milhões de dólares americanos. No número mais, Alessandro Roussantos, na reportagem.